Eu sou grato ao Templo de Quimbanda, Sete Reinos. É um prazer participar, é um prazer pertencer à casa, a esse chão, a esse tempo. E meu Exu fez eu apanhar muito, conhecer outras pessoas, outros lugares, até chegar no lugar correto. Até chegar no lugar que Exu queria. Agora, às vezes não entende porque Exu está afastando nós de alguns lugares, algumas casas. Eu não entendia porque Exu fazia aquilo. Eu não conseguia ir em outro lugar. Porque eu entendi como eu fui entender. Foi ali que ele foi mostrando você o caminho aqui em Banda. E não existe auto-iniciação. Não existe atalho. Não existe um livro que vai te colocar dentro de uma Quimbanda. Quimbanda é uma família. É de gerações e gerações. Tem que pertencer a uma família. A minha experiência na Umbanda foi excelente. Até eu chegar na Quimbanda. Às vezes nós achamos que nós sabemos algo. Nós somos só apenas um filhote. Uma criança. Uma semente. Iremos aprender cada dia. Sempre. Aprendendo sempre. Sim, você vê o poder de Exu. Você chega no templo e sentia a energia de Exu. Sentia a energia muito poderosa. Ali sim, senti em casa. Ali eu senti que existia a energia realmente de Exu. A essência da Quimbanda. A Quimbanda de verdade. A Quimbanda tradicional. Sem marmotagem. Sem mentiras. Sem atalho. Aquilo que você vê sobre o Marços do Mike. Ele apresenta. É ele. É verdade. Ele não é um figurante. Ele não é um personagem. Ele é Quimbanda. Ele dorme Quimbanda. E acorda Quimbanda. E assim, a partir de hoje, serei. Seguirei os passos. Com honra. Força. Poder. E sempre com a humildade de aprender com nossos mais velhos. Muito feliz. Salve as forças dos nossos ancestrais. Salve as forças dos nossos ancestrais. Salve Exu. Salve o diabo. E nada mais. Salve a Quimbanda. Salve. E nada mais.